E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Overplay, o canal de games do site O Vício. Eu sou o Murilo Oliveira e eu tô aqui hoje reunido com o Daniel Leite. E aí galera. E com o Renan Barcelos. E aí pessoal, tô voltando aqui depois de um tempinho sem aparecer. Tava ausente. E agora, o assunto de hoje é algo que já rola há algum tempo na indústria, mas que de uns tempos pra cá vem tomando uma proporção maior, vem tomando uma força maior aí na indústria, as pessoas vão se preocupando mais com isso, que é a questão do crunch, que nada mais é do que, de uma forma grosseira, a gente poderia traduzir como horas, as horas extras aqui do Brasil, que é quando o jogo tá perto do seu lançamento, tá ficando próximo, a data tá chegando, os caras tão desesperados lá pra poder o jogo ficar pronto. E aí eles começam a trabalhar, tipo, sete dias por semana em horários absurdos e tal. Enfim, condições de trabalho bem ruins. E isso explodiu recentemente com a Rockstar, com o Red Dead Redemption 2. Depois vieram denúncias aí de que a Night Dog também esteve envolvida com isso, também teve crunch no The Last of Us. Eu acho que a maioria dos grandes jogos hoje em dia, de grandes estúdios, grandes jogos AAA, acontece isso. Mas vem se criando dentro da indústria uma luta contra o crunch, pra que isso não aconteça. E uma das empresas que aconteceu isso, e que se posicionou rapidamente a respeito disso, isso foi a CD Projekt Red, na época do The Witcher 3. Quando surgiram todas essas explosões de crunch, alguns relatórios apontaram também que a CD Projekt também esteve envolvida em crunch na época do The Witcher 3. E aí eles foram bem rápidos, como eles têm uma proximidade muito grande com o público, com os fãs, eles foram bem rápidos em dizer que mudaram a sua política de trabalho, e que o Cyberpunk, por exemplo, que é o jogo atual que eles estão trabalhando, não teria crunch. Eles, inclusive, tiveram uma entrevista bem extensa ano passado com o Jason Schreier, na época que o Jason Schreier ainda estava no Kotaku, onde o diretor do Cyberpunk 2077, o Adam, esqueci o nome dele agora, é Adam alguma coisa, ele confirmou que o Cyberpunk 2077 não teria crunch. Ele deu a palavra dele pro Jason Schreier. O tempo se passou, agora já passou um ano disso, o Jason Schreier nem está mais no Kotaku, ele está no Bloomberg, mas esses dias, agora essa semana, saiu um relatório do Jason Schreier de que a CD Projekt não cumpriu a promessa e que eles estão entrando em estágio de crunch agora, nesse momento, para poder conseguir entregar o game na data prevista, que é agora para novembro. Isso gerou uma enorme polêmica aí, principalmente porque o cara tinha dado a palavra dele, ele voltou depois a público, depois que essa notícia explodiu e disse que ele confirmou a questão do crunch, realmente, ele mandou um e-mail para os funcionários dizendo que ia rolar isso, mas ele se defendeu dizendo que essas horas extras seriam compensadas, os funcionários iriam receber por elas e que é um projeto dos sonhos deles e tudo mais e que os funcionários, inclusive, receberiam uma porcentagem, parece que 10% dos lucros seriam divididos para esses funcionários. Mas aí gerou-se todo esse debate novamente do crunch e a gente está aqui hoje para debater sobre isso, começando pelo Renan. Renan, o que você acha dessa questão? O que você acha da CD Projekt Red ter prometido que não ia mais ter crunch e continuar tendo? Será que é muita inocência nossa achar que não vai mais existir crunch? E por que você acha que o Cyberpunk está demorando tanto? Olha, o porquê de fizer um crunch? Bem, acho que foi inocência, sim, de todo mundo acreditar que só por causa de uma declaração que deram e um momento de polêmica que iam parar de acontecer. O crunch, basicamente, ele sempre existiu, não é uma prática boa, não é uma prática legal, no entanto, ele é praticamente enorme em todos os jogos grandes, só porque a gente não ouve falar que tem em alguns jogos não quer dizer que não aconteça, e, na verdade, é algo que acontece em todo tipo de projeto complexo. E os jogos são coisas muito complexas com várias pessoas envolvidas, várias partes envolvidas. E o Cyberpunk 2077 é um jogo que promete ser grande. Jogos de RPG, eles têm esse costume de serem muito complexos na fase final, onde tem que ver se todos os sidequests estão funcionando direito, se não tem nenhuma coisinha quebrada, se não tem nenhum bug, e isso acaba levando, sim, uma corrida para fazer uma caça mesmo a bugs e, às vezes, de polimento no jogo, como, por exemplo, o Last of Us. Eu acredito que foi o Last of Us. Eles, Naughty Dog, tem o costume de fazer crunch no final do projeto para tentar ir fazendo melhoras no jogo que não são, digamos, essenciais para a obra, mas ajudam a colorir, por exemplo. Sei lá, a forma como o personagem deixa pegadas na neve ou alguma coisa do tipo. É algum tipo de coisa que a Naughty Dog chega no final e faz um crunch para deixar melhor, deixar melhor, com o visual melhor no jogo, com o estilo melhor no jogo. E, no caso do Cyberpunk, eu acredito que seja mais por questão de estar ali mesmo caçando bugs e corrigindo alguns imprevistos de última hora. Eu acho que o jogo atrasa porque ele é um jogo com um escopo grande. Pelo que prometem, é um jogo com um escopo ambicioso e esses AAA voltados para RPG normalmente são complicados mesmo de estarem sendo produzidos. Mas é importante dizer que, assim, muitas vezes a gente até fala, assim, de forma coloquial, ah, não, fizeram um crunch para o jogo sair. Mas o jogo está pronto. Inclusive, ele já foi platinado pela equipe de testes e o que estão fazendo mesmo é mais dando os últimos polimentos, corrigindo bugs que podem acontecer. Que a gente vê aí que várias produções às vezes são lançadas cheias de bugs e às vezes continuam cheias de bugs mesmo anos depois e precisam ser corrigidas aí pelos modders. E, assim, eu estou falando da Bethesda. Mas, enfim. Então, é o tipo de coisa que acabam sendo feitas durante esse período de crunch. E que eu acho que está acontecendo com o Cyberpunk. O lance do crunch, do crunch na nossa indústria dos jogos digitais, como o Renan também falou, não é uma exclusividade da indústria de jogos. A indústria de software sofre com isso. O mercado criativo sofre com isso. Na verdade, qualquer tipo de projeto que trabalhar com prazo, com prazos estabelecidos, que precisam ser cumpridos, seja por que motivo for, vai, em maior ou menor grau, passar por isso. A grande questão, na verdade, é a gente... Não a gente, mas, às vezes, assim, todos os envolvidos, principalmente os funcionários das empresas, né, de a gente ouvir deles de como está sendo esse processo. É um processo amigável? É um processo debatido, discutido? Ou é algo imposto? Né? Porque a figura do Jason, ele acaba sendo muito importante porque ele acaba sendo um veículo de denúncia nesse sentido, né? E aí, as pessoas recorrem a ele, fazem as denúncias, pedem, devem pedir a norma de ponta, etc., etc., e ele torna isso público e cria-se aí toda essa polêmica, esse debate ao redor do tema, né? Mas seria muito importante para a gente, enquanto veículo de comunicação, para o público, para a indústria como um todo, a gente conhecer, a gente tentar saber, buscar, saber de uma forma um pouquinho mais ampla e profunda, né? De como está sendo isso, né? Porque é muito fácil a gente chegar e dizer, beleza, a CD é uma empresa malvada que está obrigando os seus funcionariozinhos a fazer hora extra, blá, blá, blá. Eu acho que não é bem assim, né? A empresa, às vezes, propõe aumento salarial, teve essa questão da bonificação de porcentagem de venda nos jogos, na quantidade de jogos. Muitas vezes, o trabalho criativo, quem já trabalhou com esse tipo de produto, com jogo digital, sabe que muitas vezes a procrastinação é gigante, né? E, às vezes, só para também pontuar, não estou defendendo a prática, não. O meu ponto é que é preciso a gente compreender todos os aspectos envolvidos. não é simplesmente porque a CD diz que vai ser tudo legalzinho e nem porque surge uma denúncia que também é um absurdo, né? É evidente que existem os excessos, né? Teve a... Eu acho que foi na época do próprio Red Dead, como o Múlio pontuou, de gente trabalhando 60, 65, 70 horas por semana. Isso aí já é o abuso, né? Mas, por exemplo, eu vi, eu acho, num tweet da vida, numa notícia da vida, que, na verdade, o que eles fariam de crunch seriam trabalhar um dia a mais na semana, né? Porque eles não trabalham seis dias na semana e eles iam passar a trabalhar seis dias na semana, né? Bem, a depender do seu posicionamento enquanto funcionário, enquanto parte daquele projeto, né? Que você pensar, pô, eu tô ali me sacrificando um pouco pra esse grande projeto, esse grande jogo sair ali na data esperada, né? E vou ter minha... Vou ser recompensado por isso, porque vou estar recebendo... Vou receber hora extra, tentou receber bonificação, tal e tal. Vale a pena? Porque, assim, eu acredito que você ainda tem a opção. Velho, eu não quero. Pede demissão, sei lá, sai da empresa, vai vender din-din na feira, sei lá. Mas eu acho que também tem essa coisa, assim, não é... Eu acho que a gente... A gente tenta, às vezes, muito radicalizar as posições, né? Ou a empresa é malvadona, né? Ou o cara tá sendo obrigado a fazer aquilo ali, ou também... Não, é o cara que tá denunciando, denunciando pra fazer... Pra fazer... Fazer alarde e criar coisa. Aí, nesse sentido, eu acho que seria muito mais positivo pra gente discutir esse caso, principalmente esse caso da CD, se aí tivesse uma ciência maior dos fatos, né? Infelizmente, infelizmente, o crunch, ele é algo que está intimamente ligado a esse tipo de produto. Não só jogos, né? Como contou ele, mas há coisas criativas, há coisas com prazo, né? Em algum momento, ou a equipe vai sofrer, ou a equipe vai ser espremida um pouquinho pra tentar chegar no prazo, né? Ou vai se contratar mais gente. Na verdade, seria o tipo de posicionamento que eu imaginaria ser mais correto, né? Beleza, a gente tá precisando mais de testadores, né? Como o Renato pontuou. O jogo, nessa altura, o campeonato tá pronto. O jogo tá sendo testado, ele tá sendo iterado, ele tá sendo melhorado, né? Precisa mais testadores? Contrato mais testadores, né? Mas a gente não sabe, né? Como é essa questão aí de processamento, de como isso é processado de dentro, né? É uma questão que eu acho muito delicada, mas que é importante sim, a gente tá sempre discutindo pra tentar, tentar sempre abrir a cabeça das pessoas e pensar de uma forma um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais criteriosa, né? É, na declaração lá do diretor do Cyberpunk, onde ele meio que se defende, você percebe na mensagem dele que não tinha o que fazer e ele tava meio que... Não foi uma decisão fácil pra ele. Pelo menos é o que ele diz, né? Não foi uma decisão fácil. E realmente dá pra entender isso porque é um jogo que, cara, ele já foi adiado quantas vezes esse jogo? Ele já foi adiado umas três vezes. Eu acho que não teria como rolar mais um adiamento. Ia ser muito prejudicial pro projeto se ele tivesse mais um adiamento. Então eu acho que realmente a gente deve ter pesado muito isso na hora de decidir por esse crunch aí. Eu acho que o que pega realmente pra CD, além do lance deles terem falado que não aconteceria o crunch, é o fato de que é um crunch imposto pra todo mundo. Eu acho que esse é o grande problema porque como ele fala inclusive na defesa dele ali, ele fala que a maioria dos funcionários estão felizes com isso porque é um projeto que estão trabalhando há muitos anos. Então, do funcionário maior ao menor, os caras têm amor por aquilo porque é um projeto que eles dedicaram trabalho àquilo durante anos e tal, então eles querem ver aquilo nascendo da melhor forma possível. Só que aí a gente tem aqueles funcionários que provavelmente, muito provavelmente não estão satisfeitos com isso, não gostaram da ideia e é essa galera que vai atrás do Jason Schreyer pra fazer a denúncia. Eu acho que se ele tem tantos funcionários assim, que ele fala que é a grande maioria que estão empolgados, que estão dispostos a dedicar mais horas pra que esse projeto chegue bem e chegue a tempo. Eu acho que não precisava ser uma coisa imposta, entendeu? Colocava pra quem quisesse e obviamente quem quisesse é quem estaria recebendo a bonificação e tudo mais. Acho que daria essa escolha, entendeu? Acho que talvez esse seja o grande problema do Cyberpunk e do Crunch dele. Agora, um outro problema que essa situação do Cyberpunk expôs, que eu acho interessante da gente debater aqui também, é de como o público encara isso, de como o gamer encara isso, porque o Jason Schreyer minutos após ele publicar esse relatório, ele publicar essas denúncias, minutos após, ele foi brutalmente atacado no Twitter de todas as formas pela comunidade, porque ele estava atrapalhando o jogo, atrapalhando o projeto e as pessoas estavam falando que se o jogo fosse adiado a culpa ia ser dele. Ou seja, percebe-se que para uma grande parcela, porque era muita gente fazendo isso, uma grande parcela prefere que o Crunch aconteça, entendeu? E não querem nem ficar sabendo. Ele é o culpado por ele ter deixado a gente ficar sabendo disso. Se a gente não ficasse sabendo o jogo ia chegar a tempo e pronto, dane-se os funcionários. Eu acho que esse é um pensamento muito prejudicial da comunidade gamer e por isso que a comunidade gamer é tão estereotipada, tão vista como uma coisa tóxica. Por causa desse tipo de situação, o que vocês acham disso? Olha, de fato é uma situação complicada e que meio que faz parte do meio da indústria de jogos, eu não vou dizer desde a concepção, mas desde que a gente consegue pensar em jogos assim, é uma coisa que faz parte dela. Veja bem, a gente tem alguns nomes conhecidos na indústria dos jogos, por exemplo, Kojima, e alguns outros, mas são nomes extremamente seletos. Os jogos, em geral, eles são feitos basicamente por uma massa de anônimos que não conseguem mostrar a sua participação nas obras em que trabalham e que, em geral, a comunidade não tem interesse em saber quem são essas pessoas. É diferente, por exemplo, de filmes em que, geralmente, as pessoas sempre sabem quem são pelo menos o diretor e o escritor. Em jogos não tem isso. Pouquíssimos jogos a gente tem esse conhecimento. E como os jogos trabalham uma quantidade extremamente grande de pessoas, são gente que está participando ali e que a maioria dos gamers não tem nem... não se importa realmente quem são essas pessoas. Podia ser feita por robô que o cara não estava nem aí, nem ligando. Quer mais que o jogo aconteça, chicoteia mesmo com esses caras aí para o jogo sair e manda meu jogo aí na data. E isso não pode ser assim. Tem várias coisas na cultura da indústria dos games que são bem complicadas. Essa coisa do crunch é uma delas, mas também tem outras, porque assim, a gente fica sabendo do crunch agora, mas quantas vezes nisso que o jogo foi adiado, será que não teve crunch? Em todas as vezes que adiaram o jogo, será que não teve crunch também? ao longo desse processo, será que não tiveram horas extras? Isso sem falar em toda uma lógica corporativa que faz criar um ambiente em que as pessoas se sentem pressionadas a trabalhar extra cotidianamente para não pegar feio para elas, para não acabarem sofrendo represálias tanto da empresa quanto de colegas da empresa. E como é uma indústria que no fim das contas ela não tem tantos estudos de jogos assim grandes, uma figura que acaba sendo demitida por não dar sangue por um jogo na reta final para ele sair, pode ficar marcada de um jeito que não vai conseguir, talvez não tenha dificuldades em encontrar trabalho do mesmo patamar que estava exercendo. E é claro que a pessoa sempre pode pedir demissão, mas isso é uma imposição completamente descabida porque dentro de uma empresa grande dessas a empresa tem muito mais poder do que o funcionário. E como falei, esses funcionários são em geral anônimos que estão lá trabalhando e muitas vezes concordaram em fazer crunch, certo? Mas quantos vão lá chegar e vão dizer não, não quero fazer o crunch não? Eles estão ganhando hora extra, certo? De fato, também porque se não ganhar hora extra é trabalho escravo, obrigar o cara a trabalhar num dia que não é o dele e não pagar hora extra. mas mesmo assim quantos não? Porra, mas eu preferia estar em casa com minha família, preferia estar descansando com meus filhos nesses tempos de pandemia, mesmo com esse dinheiro extra eu queria estar fazendo qualquer outra coisa que não trabalhar e assim, a nível pessoal eu até penso que é uma barganha muito boa que provavelmente eu aceitaria ganhar aí um mês, dois meses de hora extra no sábado, que pelo menos aqui no Brasil é dobrado o valor da hora extra, não sei como é nos Estados Unidos e além dessa bonificação na Polônia no caso é quando a gente pensa em jogos já penso lá nos Estados Unidos na Polônia aí já penso logo eu fico pensando hora extra ganhar o dobro não sei como é lá mas aqui é o dobro tem esse lance aí da bonificação de 10% e eu penso pô eu estaria tranquilaço fazendo isso só que isso é um nível pessoal quando a gente pensa na questão na questão moral ética da coisa sabe de analisar uma situação do ponto de vista da ética você pensa que se é uma obrigação por parte de uma instituição que é muito mais forte do que os indivíduos que estão lá e que naturalmente às vezes é nem culpa da empresa mas o próprio meio empresarial gera essa questão de que a pessoa tem que estar se esforçando dando sangue pela empresa o cara naturalmente vai ficar com a ajuda a aceitar a querer aquilo mesmo que não queira e se não quiser vai se calar porque é uma situação ruim você está sendo forçado a fazer uma coisa e é como você falou Murilo se é tão bom assim como o cara lá deu a entender que era a proposta dele de hora extra de bonificação porque teve gente que não aceitou é sempre complicado a gente dizer não você vai ganhar um bônus pô massa eu vou ganhar um bônus mas é obrigado aí não fica parecendo que é uma bonificação fica parecendo que é uma compensação para você ficar calado por fazer uma coisa que você não necessariamente vai querer e eu acho que não necessariamente vale a pena moralmente eu acho bastante condenável e a empresa está numa situação muito confortável em relação a isso porque ela que tem todo o poder ela que tem todas as cartas na mão esses funcionários são anônimos eles são ninguém perante a comunidade e até se exporem a situação vão ser escrachados pela comunidade que até vai fazer votos para que os caras não voltem a trabalhar em jogos então é uma situação muito merda para as pessoas que estão trabalhando lá em outras empresas que sofrem crunch embora eu ache como o Daniel falou esse tipo de projeto acontece isso eu já fiz crunch não com projetos de jogos mas com projetos de software porque era necessário em momentos que eu estava na cidade do cliente para entregar um software para ele encontramos um bug lá na hora tive que virar a noite para no dia seguinte estar entregando a parada funcionando eu precisei fazer devo dizer que não ganhei hora extra para isso mas enfim é uma situação que não posso ver exatamente com bons olhos mas que não necessariamente é uma monstruosidade como o Daniel pontuou uma coisa que o Daniel falou ali que eu achei interessante também é essa questão das pessoas vilanizarem ou endeusarem uma empresa quando o Jason Schreier estava sendo atacado algumas pessoas da indústria inclusive diretores de games e tudo mais foram falar com ele tipo não acredito que você está sendo atacado por causa disso você está expondo um negócio prejudicial para caramba da indústria e estão contra você ainda aí ele falou pois é quando envolve a CD Projekt Red os fãs tendem a ser muito passionais que é a questão de todo o amor que as pessoas têm pela CD Projekt por causa do The Witcher 3 principalmente então acho que isso esbarra um pouco no que o Daniel falou ali que é essa questão das pessoas terem uma visão muito passional das coisas entendeu aí ficam com a raiva do cara o Daniel até falou sobre isso no Whatsapp ficam com a raiva do mensageiro sabe é muito prejudicial isso também uma coisa que eu queria mencionar que até pegando um gancho do Daniel também que ele falou que tem lá o projeto e tem o prazo e que coisas feitas em cima de prazo normalmente acaba tendo um negócio desse por vários motivos são muitas pessoas envolvidas se uma pessoa atrasar prejudica o trabalho da outra questões pessoais acabam envolvidas nisso e geralmente os prazos são apertados é importante frisar que esses prazos eles são barganhados mas em geral quem vai estabelecer esses prazos são pessoas que nunca sentaram num computador pra programar são pessoas que não sabem não tem nem ideia de como os jogos são feitos em geral que vão estar pressionando pra que a coisa seja feita o mais rápido possível pra sair logo e ter o resultado então esses projetos grandes eles sempre são pra ontem tá certo que acontece aí o CRPank 2077 tá aí há anos pra ser feito há anos que a gente sabe que ele tá sendo feito e já foi atrasado três vezes mas quem impõe os prazos sempre vai impor um prazo muito menor do que é necessário pra um projeto do tamanho desses e isso acaba sendo um dos grandes motivos de pra essas coisas acontecerem tem uma outra questão aí que a gente também tem que colocar na roda né porque como o Renan pontuou ele trabalhou com software ele deve entender esse problema também né essa coisa de você trabalhar com prazo nesse tipo de produto é uma coisa meio louca porque por exemplo assim vou dar um exemplo do próprio cyberpunk que eu acredito que possa ter acontecido isso em menor ou maior escala né imagine uma determinada mecânica sei lá a gente vai inventar uma mecânica aqui de teletransporte né beleza o game design é lá disso a gente vai ter que fazer uma mecânica de teletransporte aqui chama a galera do dev e aí como é que vocês vão fazer aí os caras sentam e vão fazer na hora de executar uma coisa é quando você projeta o que você tá pensando a sua cabeça eu acho que se eu programar assim não sei o que trago isso aqui faço não sei o que na sua cabeça deu certo aí beleza vamos fazer bora aí você vai lá pega uma equipe de sei lá 20, 30 caras pra programar isso aí os caras programam e deu errado e aí acontece o que infelizmente infelizmente isso é uma coisa extremamente comum com quem trabalha com desenvolvimento de software de jogo você idealiza algo pensa numa solução você executa essa solução mas muitas vezes ela não funciona de acordo com o que você tava imaginando isso pode ter acontecido em maior ou menor grau pode não aconteceu em maior ou menor grau sempre acontece sempre acontece mas isso pode ter acontecido por exemplo isso pode acontecer por exemplo eu tô falando aqui um exemplo pequeno mas isso pode acontecer por exemplo com um ano de trabalho de você fazer interar um por exemplo um protótipo uma build de jogo passar um ano e meio trabalhando um ano trabalhando em cima desse jogo e ele simplesmente não funcionar contento é um ano e meio quase que jogado fora de trabalho infelizmente infelizmente isso estoura em alguém acaba como o Renan já apontou acaba muitas vezes estourando num lado mais fraco da corda que são os funcionários um dos pontos que o Murilo pontuou aí que eu acho importante a gente começar também a conscientizar o nosso público a todo mundo que tá nos assistindo é que a gente precisa perder essa paixão essa coisa de defender de abraçar com unhas e dentes uma empresa e de que meu Deus é a CD Projekt meu Deus é a Sony não é não Bruno é meu Deus é uma como se importam em coisas acima do bem e do mal velho são empresas cujo o único objetivo é fazer grana ela não tá ela se importa com a qualidade final do produto se importa porque é a qualidade final do produto que faz ele vender ponto não é porque ela é boazinha porque ela quer agradar os jogadores e não sei o que não ela quer que o seu produto venda mais do que o produto concorrente acabou-se o ponto é isso e muitas vezes o público adota essas empresas a gente já viu isso com diversos exemplos com a CD com a Nauri Dog com a Sony Microsoft Nintendo Sega e o público pega isso com a paixão que parece que você tá xingando a mãe do cara não não pode falar mal da minha CD Projekt os funcionários estão errados eles estavam dormindo não estavam programando nem modelando os passagens velho estamos em 2020 a média do público gamer muita gente pode pensar que é criança mas não é é aquele meio adulto entre 20 e 25 anos já é uma galera com uma certa consciência na cabeça gente acorda pô acorda não dá pra vocês pra vocês pra gente ficar adulando empresa como se fosse uma 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 princesa encantada num pedestal que não faz nada de errado né se a CD Projekt nesse caso tem tem errou beleza o Jason fez a denúncia correto a gente não pode como o Murilo bem lembrou a gente não pode fuzilar o mensageiro porque a gente não gosta da mensagem que é isso a gente vive numa democracia informação é pra gente saber das informações a função do Jason é justamente essa denúncia né denunciar trazer informação pra gente e a gente tem que ter uma forma um pouquinho mais criteriosa né cabeça fria cabeça de gelo pensar quais são os problemas quais são as questões envolvidas nessa informação o que o que é que a que a CD Projekt poderia ter feito que não o Crunch poderia ter contratado mais gente era possível não era foi faltando planejamento foi faltando mão de obra e as pessoas resolvem pegar o Jason colocar num numa parede e não beleza o problema não é uma mensagem o problema é um mensageiro a gente precisa se educar mais nesse sentido mas enfim eu concordo com tudo isso que o Daniel falou realmente é uma questão de reeducar a comunidade gamer o que não é um trabalho fácil a gente sabe que não é fácil é uma comunidade que pegou uma má fama nos últimos anos principalmente devido a isso esse é um grande exemplo que é essa questão de eu quero o meu jogo no dia que ele foi prometido eles já ficam muito revoltados com adiamento é uma comunidade que o próprio adiamento deixa eles revoltados eu acho que a questão do Cyberpunk foi isso acho que o fato do Jason ter trazido essa informação acho que a raiva deles não foi nem a questão do Crunch foi tipo isso fazer com que a CD Projekt volte atrás não tenha mais Crunch e aí o diretor lá do Cyberpunk poderia muito bem fazer isso poderia falar assim olha já que o cara denunciou o nosso Crunch aí então vamos adiar o jogo para o ano que vem então acho que o medo disso acontecer deixou a comunidade enfurecida com o Jason Shry com a denúncia que ele fez e é aquilo cara eu sinceramente se é para acontecer isso eu prefiro que o jogo seja adiado o importante é o importante é jogar uma hora você vai jogar esse jogo o jogo já foi adiado várias vezes não faz muita diferença só que a gente sabe que tem muita coisa envolvida aí como o Renan falou quem decide esse tipo de coisa são os engravatados quem decide esse tipo de coisa geralmente não é quem programa não é quem sabe os prazos então acho que cabe muito a gente parar para pensar só como só como o consumidor do game eu quero naquele dia eu quero jogar esse jogo muito nesse dia que ele foi prometido e pensar um pouco em quem está do outro lado em pensar um pouco em quem está produzindo aqueles jogos ali como o Renan falou são pessoas que não tem um peso de um nome do Hideo Kojima por exemplo aliás um fato engraçado que eu quero citar aqui que como os japoneses tem uma uma concepção completamente diferente dessa coisa de crunch porque lá tem aquela coisa do salaryman o Renan manja mais disso que é um cara que entende muito de cultura japonesa então eles enxergam essa coisa de uma forma completamente diferente eu tenho certeza que para um japonês o fato de estarem trabalhando um dia a mais não seria muita coisa para eles e acho que o grande exemplo disso foi o Kojima no ano passado quando o Death Stranding estava perto de ser lançado e aí tipo estava tendo toda essa polêmica do crunch e em meio em toda essa polêmica o Kojima vai para o Twitter galera entramos em estágio de crunch e um monte de emoji comemorando e o pessoal ficou tipo Kojima o que você está fazendo cara eu acho interessante também essa questão cultural de como os japoneses encaram o crunch para eles é absolutamente normal mas enfim eu acho que para a gente enquanto consumidor enquanto público nós gamers a gente tem que pensar um pouco nessa galera sem rosto sem nome essa galera que quando os créditos estão passando ali a gente aperta o botão a gente reza para ter um botão para poder pular os créditos a gente tem que pensar um pouco mais nessa galera e são seres humanos ali são pessoas que estão ali dando sangue para poder entregar o jogo para a gente da forma melhor possível mais perfeita possível para vocês não ficarem aí reclamando que o jogo está bugado ou que o gráfico está feio dito isso acho que não tem muita coisa que a gente pode acrescentar mais a gente vai ficando por aqui não se esqueçam de deixar o seu gostei nesse vídeo se inscrever no canal se vocês não forem inscritos clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e acessarem também o nosso site ovicio.com.br o melhor local na internet para você ficar por dentro de absolutamente tudo no mundo do entretenimento incluindo games é claro alguém quer dar mais um recado aí? se despedir? não, acho que é só isso mesmo acho que a gente falou bastante sobre o assunto e realmente o que tinha que ser falado e estou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal acredito que dessa vez eu vou voltar e aparecer mais uns overplay abraço minha gente por favor não sejam os chatos na internet beleza? abraço para todos vocês valeu tchau 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 tchau